Bom dia, pessoal! Hoje eu vou fazer um vlog aqui, vou mostrar um pouco do meu dia aqui com vocês, tá? A minha rotina de dia a dia. Espero que você esteja gostando desse tipo de conteúdo, daquele canal. Se gostar, não esquece de deixar aquele joinha pra me ajudar também. Compartilha aí o vídeo com seus grupos do WhatsApp, Facebook, compartilha geral com todo mundo, tá bom? Conto muito também com a sua inscrição por aqui e ativa também o sininho, pra quando eu postar vídeo, você ser notificado aí toda vez, tá bom? Então, bora acompanhar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. Então, pessoal, vou mostrar como tá bagunçada aqui a minha mesa, tá? Tá bem tudo jogado, a minha pia também tá tudo bagunçada aqui do lado, tá? Já tirei, comecei a limpar ali o cooktop e vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, bora limpar essa cozinha que tá precisando, né? Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Então, pessoal É assim que eu limpo A minha pia O meu cooktop Ó, tá limpinho Limpei lá Vocês viram Daqui Quando eu terminei De limpar Que eu coloquei As bocas Eu liguei Eu liguei todas as bocas, né? Gente É bem importante Você fazer isso Toda vez que você for lavar As bocas do seu cooktop Por quê? Porque evita de ferrujar Então, quando eu termino de lavar Aí Eu seco elas E ligo Eu ligo aqui, né? Tudo direitinho Aí fica Sequinha E não enferruja As tampinhas Aí do nosso cooktop, tá? Bom, gente Então, ficou assim a cozinha Ficou limpa Arrumada É assim que eu faço, tá, gente? É assim que eu vim compartilhar com vocês Um pouco do meu dia Como eu limpo as coisas As pessoas têm muita curiosidade E eu vim demonstrar aqui pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo Não esquece aí, gente De deixar um like Clica aí pra me ajudar Compartilha nos seus grupos Do WhatsApp Facebook Compartilha geral com todo mundo Tá bom? Então, pessoal Esse foi meu vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você quiser mais vídeo Eu arrumando aqui a minha casa Deixa nos comentários, tá? Que eu trago novos vídeos aqui pra vocês Tá bom? E não esquece de se inscrever Ativar o sino das notificações Deixa aquele like Pra eu me ajudar, tá bom? Compartilha no seu grupo Do WhatsApp Facebook Compartilha geral com todo mundo Tá bom? Não esquece de comentar aqui abaixo Se você tá gostando dos vídeos E qual vídeo você quer que eu faça Qual o cômodo da casa Que você quer me ver Limpando Ou cozinhando Enfim Vocês é que decidem aí O que querem que eu faça Vou finalizando o vídeo de hoje por aqui Deixando aquele super beijo carinhoso E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau